Por acaso alguém do INSS entrou em contato com você? Espera aí que eu vou acertar a minha câmera aqui para ficar retinho. Pronto, você recebeu algum contato do INSS? Por acaso uma ligação, uma visita ou uma carta? Tem muitas pessoas que estão recebendo contatos do INSS porque eu já falei que a gente está vivendo o maior pente fino, o maior corte da história do INSS e tem muitas pessoas recebendo contatos do INSS e muitas pessoas também recebendo contatos de golpistas. É importante demais ficar atento, por isso que eu estou gravando esse vídeo para responder várias perguntas a respeito dessa carta com aviso, a respeito da revisão, a respeito de cortes e a respeito de golpes. Vem comigo no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de compartilhar esse vídeo com os aposentados, com as pessoas que você conhece, para você me ajudar a continuar desempenhando esse trabalho social. Olha só, é atenção, é o que está no site aqui, comunicado urgente para beneficiários do INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social divulgou um comunicado com informações importantíssimas para os segurados sobre a revisão cadastral. Há pouco tempo, gente, o Instituto havia comunicado que iria realizar um corte em massa nos benefícios, porém só teriam que se preocupar aqueles que estavam com cadastro irregular ou que aparentava algum tipo de fraude. Dessa forma, milhares de beneficiários acabaram sendo cortados da folha de pagamento desde o início do mês de agosto. O problema, gente, como eu sempre falo, é que com essa revisão, muitas pessoas mal intencionadas estão se passando por servidores para aplicar golpes aos segurados. Para evitar cair em um golpe, eu vou trazer a seguir todas as medidas para você se resguardar e ainda conferir os números oficiais pelos quais o INSS entra em contato com você. É importante você pegar esse telefone, que eu vou passar para você, e salvar. Telefone oficial do INSS. Se te ligarem desse número, você pode confiar. Se for de qualquer outro número, desconfie, desligue o telefone e ligue para um número oficial para você ter certeza se aquele contato procede ou se trata de um golpe. Então, eu vou trazer essas informações para você. Antes disso, gente, existem muitas pessoas uma dica de ouro, uma chave para você nesse vídeo, de um extra, um bônus. Muitas pessoas que estão em dia, que realmente estão aposentadas, que realmente recebem o seu benefício do BPC e etc., mas estão sendo cortadas, não porque recebem mais, porque fizeram fraude, etc., mas só porque esqueceram de atualizar os dados cadastrais. E é uma regra. É necessário manter os dados cadastrais sempre atualizados. É necessário para quem recebe o BPC, Bolsa Família, etc., manter o cadastro único sempre atualizado e no máximo de dois em dois anos. Se passou de dois anos, você não atualizou, o INSS vai entrar em contato. Se você não responder, você vai ter o seu benefício cortado, mesmo que você necessite, mesmo que você se encaixe em todos os requisitos. Esqueceu de atualizar, você pode perder o seu benefício, tá? Vamos voltar aqui? Vamos falar sobre como você pode fazer para evitar cair em golpes do INSS e como você pode se fazer para se proteger. Como eu falei anteriormente, o INSS começou desde o mês de agosto uma revisão profunda nas folhas de pagamentos, o que levou uma exclusão em massa de beneficiários irregulares. Porém, a revisão cadastral ainda não chegou ao fim e, por conta disso, golpes ainda continuam sendo aplicados e os beneficiários, na verdade, do Instituto podem estar em perigo e precisam estar atentos para não cair em um desses golpes. É por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para você. Presta muita atenção. Os meios de comunicação utilizados pelo INSS hoje são SMS, notificação no seu celular, que são mensagens através do aplicativo ou site Meu INSS em forma de notificação, né? Post que eles falam no celular, aquela que aparece lá na telinha bloqueada, ligação telefônica, carta com aviso de recebimento ou então por meio da rede bancária, quando você vai tirar um extrato ali, por exemplo, no seu banco. Ou seja, são seis meios de comunicação usados. Se você recebeu ou receber alguma mensagem fora desses canais, por exemplo, e-mail ou WhatsApp, pode ter certeza que se trata de golpe, suspeite de golpe na mesma hora, independente do momento. Então, quais são as seis? Notificação no celular, SMS, ligação telefônica, carta ou através da sua rede bancária. Quem que deve ficar esperto? Quem que deve ficar atento com relação a essa revisão? Primeiramente, os beneficiários do benefício de prestação continuada, que é o BPC, que não estão, como eu disse, com seu Cade Único atualizados. Vocês que estão aí com seus cadastros desatualizados, desde o dia 1º de agosto, o governo federal começou a mandar notificações para que você vá ao centro de referência de assistência social mais próxima e atualize os seus dados. Dica de ouro, não tenho certeza se os meus dados estão atualizados, mas também não recebi notificação, vai no CRAS da mesma forma, dá uma conferida lá. É melhor você ir lá à toa e já estar cadastrado, já estar atualizado, do que você deixar de ir e perder o seu benefício. Assim, nesse primeiro momento, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, que gere o BPC, pelo menos mais de 500 mil pessoas estão sendo convocadas para regularizar a situação cadastral. Porém, o total de convocados passa de 1 milhão e meio de pessoas, conforme informações do Ministério. Isso porque entrarão em outros momentos aqueles beneficiários que estão há mais de dois anos sem atualizar o cadastro. Ou seja, o governo já convocou mais de 1 milhão e meio de pessoas, mas apenas meio milhão compareceu. Ou seja, 1 milhão de beneficiários do BPC estão com o seu cadastro desatualizado, foram notificados, mas ainda não foram atualizar o cadastro. Ou seja, estão aí com riscos eminentes de perder o seu benefício. Como que esse comunicado chega? O INSS informou que está comunicando esses beneficiários do BPC por SMS, através do aplicativo, por ligação telefônica, carta com aviso de recebimento e até mesmo no extrato de pagamento ali na rede bancária. No caso, gente, presta atenção, no caso de uma ligação, o número que vai aparecer na tela do seu celular é o 21-35-0135. 21-35-0135, 21-35-0135. Eu vou colocar esse telefone aqui na descrição do vídeo. Se um outro número aparecer e a pessoa identificar como servidora do INSS, desligue imediatamente para você não cair em golpe. Ninguém vai decorar esse número, né? 21-35-0135. Dica, salva esse número do seu celular. Coloca lá no contato lá, telefone oficial do INSS. Vale ressaltar que o INSS vai fazer uma revisão, mas não é para pedir os dados para ninguém. Você é quem deve se colocomover até o CRAS ou então a agência e lá é que você vai passar os seus dados. Nunca é feito através do telefone, sempre é presencialmente. O INSS, o que ele faz através do telefone é uma convocação, mas a atualização dos dados, etc., sempre é presencial. Ficou alguma dúvida? Manda aqui nos comentários, se inscreve no canal e até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!